Você com certeza já ouviu, se não foi na sua família, já ouviu falar de famílias, em que alguém, por exemplo, entesourava o patrimônio. Eu trabalhei com vários casos em que, ao receber herança, o sentimento não era de gratidão. Não era um sentimento de, puxa, que bom que a pessoa que eu amava, que me amava, cuidou de mim. O sentimento, muitas vezes, é de revolta. A família tinha uma vida simples, a família tinha uma série de restrições, se privava de muitas coisas. Era feliz, tinha uma vida ali tocando, levando, meio que no limite de, às vezes, sofrer um pouquinho. Não, mas, puxa, ainda bem, tinha uma pequena reserva. De repente, quando morre uma pessoa, descobre-se que havia um bom patrimônio. Ah, era para o futuro dos meus filhos. Ah, era para uma eventualidade, né, que acabou não acontecendo. Por mais que essa pessoa aqui, em tesoura, tenha pensado no futuro das pessoas, normalmente, olha, gente, eu trabalhei com mais de 750 casos individuais em consultoria. Mais de 15 mil alunos passaram pelo meu curso online. Eu trabalhei com vários casos em que, ao receber herança, o sentimento não era de gratidão. Não era um sentimento de, puxa, que bom que a pessoa que eu amava, que me amava, cuidou de mim. O sentimento, muitas vezes, é de revolta. Do tipo, poderíamos ter tido uma vida melhor, poderíamos ter feito mais coisas, poderíamos ter experimentado mais o mundo. E nessa preocupação excessiva em cuidar de mim, que eu nem precisava, talvez esteja trabalhando agora, a pessoa que ama morreu cedo, tem uma poupança desnecessária, um investimento desnecessário, que talvez tivesse trazido mais felicidade se fosse traduzido em consumo. Óbvio que nem 8 ou nem 80, mas quando a gente pensa em lidar com o dinheiro a 2, nós estamos pensando na continuidade de uma vida bem aproveitada. Uma vida que tem que ser bem aproveitada a 2, tem que levar em consideração as preferências individuais, mas tem que levar em consideração também que, puxa, lá na frente, talvez a gente não tenha as mesmas condições de aproveitar que agora, então nós temos que tentar sustentar no futuro uma boa vida que é construída agora. Essa é a base do planejamento financeiro como um todo, quando a gente coloca interesses de duas pessoas, a coisa se torna mais complexa, porque, principalmente no meu livro Segredos Casais Inteligentes, eu costumo chamar a atenção de uma continha importante para o casamento de que 1 mais 1 é igual a 3. É isso mesmo que você ouviu, 1 mais 1 é igual a 3 quando a gente fala de relacionamento. Por quê? Porque um bom planejamento financeiro é aquele planejamento que, talvez, vamos falar na linguagem da engenharia, é aquele planejamento que maximiza ou otimiza a nossa capacidade de realizar sonhos em vida. Por que eu invisto? Por que eu assumo riscos da renda variável? Por que eu faço alguns sacrifícios de vez em quando? Não é simplesmente para cuidar do futuro, é para eu ter uma vida muito mais interessante do que aquela que eu teria simplesmente consumindo alimentação, saúde, transporte, moradia, segurança, coisas do dia a dia. Então, se, puxa, lá no final da minha vida eu estiver orgulhoso das viagens que eu fiz, do conhecimento que eu adquiri das pessoas que eu conheci nos cursos que eu fiz, das experiências que eu vivi, das celebrações que marcaram minha vida, eu vou ter uma vida mais interessante do que aquela que tinha, talvez, uma conta de supermercado um pouco mais recheada, talvez um armário com roupas um pouco mais caras. Então, a privação de alguns gastos não é simplesmente para juntar dinheiro, não é simplesmente aumentar os números na conta bancária. A privação que a gente faz no curto prazo é para ter uma celebração a médio prazo que justifique qualquer sentimento de perda que eu tenho quando eu falo, não, eu poderia assumir uma prestação de 400 reais nessa conta prazo, mas eu vou comprar um pouco menos porque eu só posso assumir uma prestação de 300. Então, nesse momento eu tenho uma frustração. Se eu tenho uma frustração, eu tenho que ter uma compensação. Essa compensação não pode vir quando alguém morrer ou quando eu estiver perto do fim da minha vida. Essa compensação tem que vir na forma de celebração. Graças àquele sacrifício que eu fiz durante alguns meses, conseguimos viajar. Graças ao sacrifício que fizemos durante alguns meses, consegui fazer um curso. E aqui que entra o raciocínio do 1 mais 1 igual a 3. Se eu penso num planejamento financeiro, eu tenho que levar em consideração que um bom planejamento familiar, um bom planejamento de casal, leva em consideração sucesso nos planos da família. Por exemplo, planos de ter ou de não ter filhos. Não ter filhos também requer alguns cuidados. Planos de celebrarmos X anos de casamento, celebrarmos nossas comemorações de tempos em tempos, enfim. Planos de pagarmos uma pós-graduação, um intercâmbio pro nosso filho num outro estado, num outro país. Então são conquistas que um casal pode ter que são típicas da família. Mas toda conquista requer um esforço de investimento. Todo esforço de investimento requer motivação ou disciplina, né? A disciplina é consequência da motivação. Se eu estou motivado pra me esforçar e realizar um sonho, eu consigo manter a disciplina. Mas eu só vou estar motivado se eu me sentir recompensado. Então pra que os sonhos de família aconteçam, meus sonhos pessoais têm que acontecer também. Então se, por exemplo, eu venho de uma família em que proteger os pais é importante, pra mim é muito importante, prover meus pais, por exemplo, com uma moradia no fim da sua vida, uma moradia confortável, eu vou talvez fazer um planejamento pra ou ter um puxadinho na minha casa, ou conseguir comprar um apartamento perto de casa, ou conseguir dar uma casa de campo pros meus pais, ou ter uma casa de campo robusta que permita meus pais morarem comigo. Mas enfim, se isso é importante pra mim, eu tenho que incluir isso no meu planejamento. Pode ser que isso não seja importante pra pessoa com quem eu vivo. Essa pessoa gosta de viajar. Se essa pessoa não tiver viagens frequentes como resultado do seu planejamento financeiro, talvez ela se sinta presa a um casamento que é o oposto do que se vivia quando não era casado. Solteiro a pessoa tinha realizações, tinha uma felicidade, conheceu a pessoa que ama numa viagem, por exemplo, e de repente casaram-se. Uma pessoa gostava de viajar, outra gostava de estar em família, um gostava de comidas quentes, outro comidas frias, um gostava de praia, outro gostava de montanha, mas quando um apresentou ao outro um mundo que não conhecia e que valia a pena ser explorado, pensaram, vamos viver isso juntos, dali pra frente passou um tal de acordar, comer, trabalhar, dormir e pagar contas. É casa, é condomínio, é supermercado, é farmácia, é segurança, e aí? Cadê as realizações? Faltou, nesse caso, o planejamento pra manter uma sequência de sonhos individuais. Então tem um elemento muito importante no planejamento A2, que é a necessidade, talvez, de se manter um estilo de vida mais simples, não simplesmente pra fazer poupança, um estilo de vida mais simples que permita ao casal continuar vivendo aquele mundo de celebração, aquele mundo de experiências que já se vivia quando eram solteiros e que foi apresentado um ao outro e falou, puxa, eu também gostaria de partilhar com você esses momentos de felicidade que você tem em coisas que eu não conhecia no meu mundo. Isso é casar.